Consegui, a gente acompanhou aqui no SCC Meio Dia a volta às aulas presenciais na UFSC e o retorno animou, viu? Não somente os alunos não, Maristela. É, animou também os comerciantes ali da região. O Tiago Pires, ele foi conferir como é que está sendo essa retomada ali no entorno da UFSC, olha só. Nos últimos dois anos, devido à pandemia, a UFSC estava em silêncio. Poucas pessoas circulando pelos prédios do campus, alunos e professores em ensino remoto. Com isso, o comércio da região foi um dos mais afetados no período. Os que sobreviveram com a crise tiveram que fazer malabarismo com as contas. Há dois anos atrás, a gente estava se preparando para o volta às aulas, que é sempre em março. E aí teve toda a época das férias escolares ou das férias da universidade. Quando a gente se preparou, tivemos 15 dias de aula, no máximo 10 a 12, assim, dias de aula. E aí a pandemia parou. Então, nós fizemos toda uma preparação de estoque, de preparação para a volta e acabamos fechando em poucos dias. O movimento abaixou demais, já que a gente depende quase que exclusivamente da UFSC. Nós tentamos criar algumas alternativas de trabalho, redirecionando para a internet, o WhatsApp e atendimento. Mas a redução foi extrema, o movimento era quase zero. Com a volta às aulas do dia 18, cerca de 30 mil pessoas voltaram a frequentar presencialmente aqui o campus. Alunos, professores, funcionários. Com isso, a economia aqui da região voltou a ficar aquecida. E os comerciantes, cada vez mais confiantes. Eu acho que para o retorno bom, vai levar em média de seis a oito meses. Até porque teremos umas férias de novo em setembro, que é a mudança do semestre até a adaptação total do calendário. Então, eu acho que de seis a oito meses ainda é para o movimento voltar o que era. A expectativa foi a pandemia inteira. Então, nós gerávamos expectativa a cada anúncio que o movimento iria voltar. Hoje, ele é mais aceitável, porque realmente voltou. É verdade, Karina. Voltou mesmo com toda a força. Dentro e fora do campus, é possível ver a quantidade de alunos circulando. Esta praça, por exemplo, localizada próxima à entrada da UFSC, abriga diversos comerciantes que também tiveram que lutar muito para manter o negócio durante a pandemia. O Sr. Vanderlei trabalha no local há três anos. E para ele, persistência foi o foco para não desistir. E já nesses primeiros dias de volta às aulas, tem boas expectativas. Não foi fácil. Temos que persistir muito, porque sem aluno, né? Aqui ficou praticamente parado, sem ninguém. Mas tinha alguns clientes que trabalham aqui na universidade, que a gente veio para não deixar isso na mão. Mas foi mais persistência para poder tentar fazer com que, assim que voltasse a faculdade, as vendas voltassem a melhorar. Sr. Vanderlei, as aulas voltaram agora. O senhor já consegue perceber essa diferença? Consegue ter mais perspectivas, expectativa boa aí para o futuro? Sim. As vendas aqui aumentaram 50%. Pelo menos a minha aqui aumentou 50%. Entendeu? Então, eu estou até alegre, porque da semana para cá, em vez de eu tirar as vezes dinheiro do bolso para abastecer aqui no mercado, hoje já estou tendo lucro. Então, a expectativa é boa? Boa. Muito boa. E que continue assim, Sr. Vanderlei, um recomeço para todos, alunos, professores e para a economia local. É hora de correr atrás do prejuízo e vencer os novos desafios.